Fala aí galera, tudo bem com vocês? Marcelo Alves aqui, passando pra compartilhar uma novidade. Vou falar aqui do transmissor de áudio pra guitarra, pra instrumentos de cordas, tanto pra guitarra elétrica como pra contrabaixo. Tchau, tchau. Bom, apresento pra vocês o transmissor de guitarra GWS-8 da Getaria. Trata-se de um transmissor wireless da empresa Getaria Music. Você pode conferir aí como chegou o equipamento, chegou numa caixinha super estilosa, bonita. Temos aqui o site da empresa, o modelo. Deixa eu abrir aqui a caixa, vamos ver aqui o que vem dentro. Olha que bonito o material. Vamos lá. Tem aqui o manual, as instruções de uso. Temos aqui em inglês e em chinês. Aqui pra você poder conferir como é que é o material. Super bonito, desenho muito ergonômico. Vem com o cabo pra carregar o equipamento. Maravilha, não é a pilha. Já facilita muito. Cabo é duplo pra conectar os dois aparelhos ao mesmo tempo, pra carregar, né? Pode ver aqui, dois conectores USB. Maravilha, maravilha. Vamos ao equipamento. Temos os dois aqui, né? Então, o par, o preto, super bonito, pequeno, leve, fácil de carregar. Acalamento super bem feito. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Gostei do designer. E as cores também, pra poder identificar qual que é qual. Bom, gostei. Gostei mesmo. Gostei. Quero ver como é que isso vai ficar na guitarra. Olha só. Tem uma rotação bacana. Tá meio desfocado aí, mas... Já já você vai ver ele em ação. Tem aqui também o... O irmãozinho dele. Em prata. Muito bom, muito bom. Bom. A Getaria, você pode... Você pode comprar esse equipamento Na... Através do Mercado Livre, aí no Brasil. Ou Mercado Libre, né? Na América Latina. Ou, como eu fiz aqui na Europa, Você pode mandar vir pela... Pelo Amazon. Eu acredito que eles... Que a Getaria também entrega para os Estados Unidos E os países que tem... A entrega da Amazon. Bom. É isso aí. Agora vamos falar aqui um pouco do... De algumas coisas a respeito desse equipamento. Um equipamento muito bonito, muito ergonômico. Um visual moderno. Vamos às especificações dele. Estou aqui com os dois. Obviamente um para colocar na guitarra E um para colocar na... No... No equipamento que você for utilizar. Ou pode ser um amplificador, Ou pode ser um... Um pedal board. Ou pode ser mesmo ligado direto na... Na... Na interface. Como eu faço aqui. Eu... Eu já andei testando aqui. Dei uma testada agora de manhã e... Confesso que eu fiquei surpreendido. E... Quando eu pluguei e parecia que estava mesmo... Ligado com o cabo. Não... Da diferença no timbre. Toquei e parecia que estava como se estivesse ligado no cabo. Bom. Vamos lá ao manual. Estive lendo o manual aqui. E vou dar atenção aqui para alguns pontos que eu acho importante. E... Mais práticos para... Para... Para a nossa... Para o dia a dia. Então... O equipamento. E ele tem uma das coisas que mais me chamaram a atenção dele. Foi a ergonomia. E ele... Tem um giro aqui de 200 e... 280 graus de rotação. Ele faz isso aqui. Plugado na guitarra. Isso é muito bom. Por quê? Eu posso escolher a melhor maneira de colocar o meu equipamento. Posso fazer assim. Colocar... Dessa maneira. Fica... Estou aqui demonstrando que estou usando o equipamento. O meu jeito de tocar não é muito indicado. Porque... Eu balanço um pouco. E eu acho que não vai ficar legal se usar assim. Mas também é possível se usar assim. E... Aproveitando a rotação dele. Colocando assim. Ou mesmo ao contrário. Também é possível. Ou assim também. Assim eu acho que também é o mais interessante ainda. Fica bem juntinho aqui a guitarra e não vai interferir em nada. Posso colocar pra frente também. Posso colocar pra frente também. É... Facilitando aqui a minha... A minha... Acesso, né? A... Aos botões aqui do equipamento. E algumas maneiras de ser utilizada. E eu acho que eu vou usar... Que eu vou acabar utilizando mais assim. Pelo fato de ficar mais juntinho... Ou juntinho... Ao... Ao corpo da guitarra e... E... Fica... Ficou bonito. Esteticamente ficou bonito. Dá uma olhada aí como é que ficou. Aqui estão os acessos aqui. E é isso. Outro ponto importante do equipamento é que ele... Segundo o manual, ele vai... Você tem uma distância de até 30 metros de alcance. São 100 passos, né? Na medida lá em inglês. Efeitos outdoor. Pra nós, 30 metros de distância. Para um palco de 30 metros, eu acho que... Eu... Eu acho que é mais que suficiente. Pra um... Pra se tocar ao vivo. Pra... Pra ensaios. Pra... Pra estudar. Pra... Assim, eu acho que é mais interessante. Obviamente pra você tocar ao vivo. Mas pra casa mesmo. Pra evitar um monte de cabo. Eu... Eu gostei muito. Eu toquei... Já toquei aqui em casa. Eu toquei aqui no meu... No meu... No meu quarto de estudo. E já fui pra sala. Já fui pra cozinha. Já fui pra outros lugares. E... E... Deu muito certo. Eu gostei muito. Falando um pouquinho mais do... Do equipamento. Nós temos aqui... Quatro funções aqui que... Que nos ajudam a utilizar o equipamento. Temos aqui na primeira entrada. Temos o... O... Que... Que você conecta, né? Nenhum... Nenhum... Nenhum carregador. E tem duas saídas pra ligar os dois transmissores. Carregar os dois transmissores ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Do lado... Do lado... Nós temos aqui um ledzinho. Pra poder indicar que tá... Que tá ligado. Pra dizer que tá ligado. Dá a luz verde. Do lado dessa luzinha tem o... Um... Tá escrito Pair. Ou para... Pra emparelhar o equipamento. É... E assim... Eu não tive problema com isso. Eu não... Quando eu liguei o equipamento aqui. Ele já emparelhou. Eu acho que é porque eu só tenho... Obviamente um equipamento aqui. É... Um par de equipamento. Então ele já emparelhou de uma vez. E não teve problema. E por último aqui. O primeiro. Temos aqui o Power. Que é pra ligar e desligar. Sobre a bateria. E eu estive tocando algumas horas aqui. Com o equipamento. E a bateria não... Não acabou. Não... Não sei dizer quanto tempo dura a bateria. Mas durou bastante até agora. Vou testar. E depois eu... Eu compartilho com vocês. Quanto tempo mais ou menos a bateria durou. Esse transmissor de áudio. Também é ideal pra... Pra tocar com bandas. Porque... Você pode... Uma banda pode ter até seis instrumentos. Emparelhados no mesmo palco. Que não vão... Que não vai acontecer interferência. Você pode ter ali... Dois guitarristas. Um baixista. Três guitarristas. Um sanfoneiro. Não sei. Depende da configuração da sua banda. Você pode ter até seis equipamentos. Seis pares de equipamento no mesmo palco. Ligados ao mesmo tempo. Que eles não... Não terão interferência entre si. Ok. Hora de pegar a guitarra. E ver esse transmissor funcionando na prática. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.